Boa noite. Boa noite. Tem algum responsável aí? Um diretor? Quem que tá falando? Pai de um aluno. É, quem que é o aluno, moço? Faça favor pra mim. João do segundo B. João do segundo B? É. Santinho só, tá? Ok. Oi. Oi, boa noite. Então, meu filho chegou aqui usando o Pou. Usando o quê? Pou. Não entendi. Ah, meu filho chegou aqui falando, Ah, pai, tô cheiradão de Pou. Quê? Pou. Não sei o que que é isso, pai. Então, é uma droga nova aí que ele falou que tão dando na escola. Tá tendo infestação aí. Então, se tá acontecendo dentro da escola, o senhor é o primeiro a falar isso pra gente. Então, ele falou que tá todo mundo usando aí, que é uma droga nova que surgiu, Pou, deixa loucão. Tem que vir com o aluno aqui pra gente poder levantar isso aí. Porque acontece assim, às vezes o aluno usa fora, às vezes vem dentro, pra dentro, então a gente tem que levantar o que tá acontecendo, porque eu nunca ouvi falar disso aí também. Você não ficou sabendo de nada, não? O que a gente ficou sabendo é que teve alguns alunos que foram pecos pulmando uma c*** lá da escola, antes de entrar dentro da escola. Então, mas esse Pou é bem pior que uma c***, entendeu? Esse é o pior. Então, mas a gente não tá sabendo. O senhor é o primeiro pra ligar pra cá e falar sobre isso. Porque, segundo ele, Pou é dez vezes pior que uma c***. Então, pai, eu tô até entendendo o que o senhor tá falando. O que eu quero dizer pro senhor, pra quem tá falando, é o vício diretor. Eu nem sabia disso aí. Então, se ele chegou aí cheirando a situação, ou falando da situação, se ele pegou de alguém, é bom ele falar quem é, porque aí a gente vai chamar a pessoa, vai chamar o pai, pra gente fazer saber o que tá acontecendo. Até esse momento, eu nem sabia disso aí. É, mas como você não sabe se é um professor que tá levando Pou aí pra escola? Professor que tá trazendo? Isso. Porque ele que falou que tem professor que usa Pou. Olha, vamos entender bem as coisas, pai. Tô falando com o senhor numa boa no telefone. Se ele ia falar que algum professor está usando, o professor, eu no lugar do professor, eu como professor, seria o primeiro a fazer um boletim de ocorrência. O que o professor faz do portão pra fora, é a vida dele. Agora, eu acho que um professor não seria alguém que traria isso pra dentro da escola. Pou, né? É. Se ele usa fora da escola, a vida dele é a vida dele. Eu não posso me prometer com isso. Se ele traz pra dentro da escola e usa dentro da escola, eu também não tô sabendo. Aí, se um aluno fala que um professor está usando, e eu no lugar, e eu estou falando isso, diretor da escola, e eu como professor, aí eu ia fazer pra lá. Ah, ele falou, não, o professor usa Pou, o vice-diretor usa Pou, todo mundo tá usando Pou. Eu, o vice-diretor, eu uso nada. Eu nem bebo, pá, e o vice-diretor nem bebe. Só tem que entender, nem uma cervejinha no final da semana. Ah, ele falou que você é viciado em Pou, cara. Tá, tá doido. Eu acho que o seu filho tá... Traz esse menino aqui pra gente conversar junto, porque, olha, tem nada a ver. Gente, não sejam viciados em Pou, hein? Alô, boa noite. Boa noite. Queria falar com alguém, eu sou pai de um aluno, queria falar com algum responsável aí, diretor, não sei. O senhor é pai de quem? Do João do Segundo. Sobre o que seria, pai? Sobre uma infestação de calvície. Não entendi. Tá tendo uma infestação de calvície aí. Só um minuto. Ai, meu Deus. Ai, não tô aguentando. Ai, caraca. O que é infestação de calvície? Alô? Alô. Oi. Oi, então. Meu filho chegou aqui calvo. Como assim calvo? Ele falou que tá virando moda ser calvo aí, tá tendo infestação de calvície na escola. Que que é isso, infestação de calvície? Os meninos tão raspando o cabelo, entendeu? Pra ficar calvo. E por que que eles tão fazendo isso? E em que momento? Não sei, ele falou que o professor que indicou pra eles é a infestação. É nova moda. O senhor tá brincando comigo, né? Não, pô. Meu filho tá quase sem cabelo aqui. Nossa, mas como que aconteceu isso? Você não ficou sabendo de nada aí, não? Não, não fiquei sabendo de nada disso. Em que momento? Ele foi dentro da sala de aula que os meninos rasparam a cabeça. Rasparam com o quê? Então, eu não sei também. É... Não sei se levaram alguma coisa pra raspar. Uma maquininha. Alguém levou, entendeu? Maquininha de cortar cabelo. Aí... Eu só sei que meu filho chegou aqui. É, pai, agora a moda é ser calvo. Segundo ano, pai? Isso. Ah, não é possível. Que ano... Que ano... Qual é o nome da professora do seu filho? Eu não sei. Ele... É uma... Cabelo preto, assim. Eu não sei o nome dela. Não lembro. Que segundo ano que ele é? E como é o nome dele? É o João do segundo B. João do quê? João da Silva Ferreira. Segundo B. Mas você não viu ninguém calvo aí? Não. Não vi nada. E eu acredito que a professora... Bom, não sei, né? Mas amanhã eu vou conversar com a professora e a gente vai ver o que tá acontecendo. Isso. Amanhã eu vou na sala, daí eu vou ver também a história. Eu vou conversar com o seu filho, ver o que tá acontecendo e aí, se for preciso, tirar as tesouras deles. Que com certeza é brincadeira com tesoura. É, então. Pode ser também. Ele falou, ah, pai, a moda é ser calvo e xerapou. Aí é complicado. Nossa, ele falou desse jeito? Falou. Você acredita? Eu já briguei muito aqui com ele. Eu tô calmo agora, mas já briguei muito. Nossa, pai. Mas é que é grave isso, né? É, então. Aí por isso que eu quis ligar pra escola pra ter mais informações. Não, eu não fiquei sabendo de nada, mas amanhã eu vou na sala e aí eu, qualquer coisa, eu ligo pro senhor, o senhor também pode me ligar, se o senhor quiser, tá bom? Tá certo. Obrigado, viu? Obrigada. Nada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. É, pai. A moda é ser calvo e xerapou. Ai, meu Deus do céu. E o mais bizarro é que eu tava falando o segundo ano, pensando no segundo ano do ensino médio, tá ligado? Ela falou criança, eu acho que era segundo ano criança. Imagina ela chegando lá pra um monte de criança. Que história é essa de vocês virar calvo? Ô, Gabriel, levanta o boné pra mim ver. Ô, João, que história é essa de ficar calvo e xerapou? Alô, boa noite. Alô, boa noite. É da direção? Isso, sou vice-diretor aqui. Tô ligando porque eu sou pai de um aluno, aí meu filho chegou aqui hoje tendo um comportamento meio estranho aqui, fazendo umas dancinhas do TikTok. Aí eu falei, ele deve tá aprendendo na escola, entendeu? Ele subiu de manhã aqui? Isso. Tá, eu fico aqui só no período da noite. Eu vou perguntar aqui pra diretora, só um momento. É um pai que tá achando que o filho chegou hoje com uma atitude estranha em casa, com dancinha de TikTok. Ele quer saber se a escola tá ensinando essas coisas. Não, não. E aí, que tal? Segundo ano. O senhor sabe qual segundo ele é? Segundo B. Segundo B de bola. João Silva Ferreira. Olha, nós não estamos sabendo de nada aqui. Acabei de perguntar pra diretora. Ele que falou que na escola tá tendo um movimento aí pra fazer essas dancinhas. Por parte da escola não tem nada. Ele falou que tá tendo um campeonato aí de dança. Vocês não estão sabendo de nada? Não, não tá tendo. É, porque ele falou que tá aprendendo mais no TikTok do que aprender nas lições. Aí, isso deve ser informal entre eles. Você não é o diretor, né? Eu não. A diretora tá aqui, inclusive. Posso falar com ela rapidinho? Só um momento. É bem rápido. Boa noite, Frank. Boa noite, tudo bem? Tudo, Joia. Meu filho chegou aqui falando que tá tendo concurso de dança. Ele falou que a diretora tá ensinando. Ah, imagina. Deve ser alguma piada, né? Você não dança não, dancinha do TikTok? Não, não danço, não. Ah, tá bom. É alguma piada isso? Como assim? Não sei se ele tá fazendo piada. Não, aqui não tá acontecendo nada disso não, pai. É algum engano. Ele tá pregando alguma peça. Porque eu não tenho nem tempo de fazer isso. Fico atendendo os pais, fico respondendo e-mails. Ele chegou a falar isso pro senhor em relação ao quê? Por que que ele quis contar isso? Ele tava dançando em casa? É, ele chegou em casa já dançando, entendeu? Ele entrou na porta dançando, assim. Eu falei, o que que é isso? Ele falou, ah, não. Tá tendo um campeonato na escola. E a matéria nova é TikTok. Eu só tô aprendendo isso na escola. Pira, imagina. Não tá isso. Isso não tá no currículo, não. Ele tá querendo tirar uma, como todo jovem, da nossa cara. É isso que ele deve estar fazendo. Essa geração é complicada. Olha, João Silva Ferreira. Olha, não tem esse nome na lista, viu? Não é no... Não? É aqui no... Mesmo? É no... Não tem nenhum João Silva Ferreira aqui. Porque eu falei pra ele, assim, é... Você tem que se preocupar com o Kawai, né? Não com o TikTok. Com o quê? Com o Kawai. O que que é isso? Ele tem que aprender Kawai, né? Eu não sei o que que é isso. Não é da minha geração, viu? É um... Uns vídeo indiano. Então, tá bom. Então é isso. Eu não achei ele. Deve ser algum engano. Tá, então eu vou aí te ensinar o Kawai. Não, obrigada. Eu não tô interessada, não. Tá ok? Boa noite. Boa noite. Aí, ó. Cês não confirmaram pro meu pai, ó? Ele tá me batendo. Toma, vagabundo. Toma. Alô. Quem é... Quem é você? Eu sou o Aluno. Você não confirmou pro meu pai? Mas qual é o seu nome? João da Silva Ferreira. Porque a gente procurou aqui. Não tem nenhum João da Silva Ferreira matriculado. Alô. Pois não? Oi, vocês estão contratando o professor aí? Espera um pouquinho só. Você está contratando o professor? Não. Não, a gente não tem nenhuma informação no momento. Ah, é que eu dou aula de Roblox. Oi? É que eu dou aula de Roblox. É, então. Mas no momento a gente não tem nenhuma informação. Mas aí não dá aula de Roblox? Não, não. Então, eu dou. Sim, então. Mas a gente não tem essa informação. Meu pau na sua mão. Hã? Alô. Eu não aguentei. Eu não aguentei. Pô, tão fácil assim. Alô. Ô, minha filha. Deixa eu dar aula aí. Deixa eu dar aula aí. Ah, vai tomar o seu... Não tem o que fazer. Vai trabalhar, rapaz. Que isso? É, eu não aguentei. 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 É, eu aguentei. É, eu aguentei. É, eu aguentei. É, eu aguentei. Legenda Adriana Zanotto